Pratique seu inglês todos os dias! Practice your English every day! VPFI! Lesson 52 É, VPFI-er, eu tô me sentindo realizado nessa manhã de segunda-feira, viu? De verdade, cara! Você percebe que você venceu na vida quando o John Lennon compra o seu curso de inglês online. Meu, tá maluco! Imagina só, recebi o e-mail aqui da Hotmart notificando que John Lennon Barbosa Lima é nosso mais novo aluno. É, a partir de agora eu vou fazer assim. Comprou o curso eu vou expor aqui na mídia. Bom, brincadeiras à parte, VPFI-er, essa aula tá boa demais, esse Practice Your English Every Day tá completíssimo e sem mais delongas, bora começar, né? Eu tô tendo um fluxo enorme de novos alunos chegando no meu WhatsApp, mandando mensagem, solicitando acesso ao aplicativo e ao PDF. Ainda bem que vocês estão acordando, galera. Isso aqui é um curso ativo, não é só ouvir, tá bom? Espero que você não esteja apenas ouvindo e ouvindo e ouvindo. Você tem que ouvir, estudar no aplicativo, pode imprimir o material PDF que tá cheio de exercícios pra você fazer, entendeu? Então, vamos lá, vamos se beneficiar de um conteúdo grátis e de qualidade, ok? Se você ainda não tem meu número do WhatsApp, por favor, né? Pega seu celular aí ou um pedacinho de papel e anota, ó. 16-997-52-2487. Se você mandar mensagem e eu demorar um pouquinho pra responder, é porque o fluxo de mensagem tá grande e segunda-feira é tenso, porque eu tenho 11 aulas pra dar, tá bom? Mas, tirando tudo isso, tenha certeza que você será respondido. Então, Vipia Fire, sem mais delongas, bora começar. Você gosta de patinar? Do you like skating? Sim, eu gosto muito de patinar. Yes, I do. I like skating very much. Não, eu não gosto muito de patinar. No, I don't. I don't like skating very much. Seu pai gosta de hockey? Does your father like rock music? Não, ele não gosta de rock. No, he doesn't. He doesn't like rock. Você gosta de boliche? Do you like bowling? Sim, nossa, eu... Nossa, não, onde eu tirei esse nossa pra ele? Sim, eu gosto muito de boliche. Yes, I do. I like bowling a lot. O que a sua irmã quer ser? What does your sister want to be? Ela quer ser uma advogada. She wants to be a lawyer. Eu amo churrasco. Qual que é a sua comida favorita? I love barbecue. What's your favorite food? Eu não como carne. Eu curto muito comer sushi. I don't eat meat. I enjoy eating sushi very much. Qual é a sua cor favorita? What's your favorite color? Seu irmão usa chapéus? Does your brother wear hats? Onde você gosta de comprar tênis? Where do you like to buy sneakers? Você prefere ir patinar ou ao boliche? Do you prefer to go skating or bowling? O que você curte fazer? What do you enjoy doing? Você tem uma cabana pra ir acampar? Do you have a tent to go camping? Você gosta de acampar? Do you like to go camping? O que você gosta de fazer nos finais de semana? What do you like to do on weekends? Qual é o seu time de futebol favorito? What's your favorite soccer team? Meu uniforme da escola é muito feio. My school uniform is very ugly. Minha casa é do outro lado do correio. My house is across from the post office. Vamos estudar na sala de estar. Let's study in the living room. Eu curto assistir shows de rock. I enjoy watching rock concerts. Ele está tentando andar de skate de novo. He's trying to skateboard again. Ele gosta de usar sandálias. He likes to wear sandals. Eu curto comer tipos diferentes de comida. I enjoy eating different kinds of food. A sala de estar está muito limpa hoje. The living room is very clean today. Eles estão patinando no parque. They are skating at the park. Ela vai nadar antes de ir à escola. She goes swimming before going to school. Ele bebe muita água depois de jogar basquete. He drinks a lot of water after playing basketball. Meninos amam jogar fliperama. Boys love to play pinball. Ele lê um livro inteiro em uma semana. He reads a whole book in a week. Meu irmão quer um brinquedo novo no Natal. My brother wants a new toy for Christmas. Eu não curto dançar. I don't enjoy dancing. Eu não gosto de ir ao boliche com meus amigos. I don't like to go bowling with my friends. Não é um lugar legal pra ir jogar boliche. It's not a nice place to go bowling. Não vamos pra balada. Let's not go to the disco. Ela não sabe nadar muito bem. She doesn't know how to swim very well. Ele não está patinando bem. He isn't skating well. É isso aí, Vipia Fire. Agora eu vou começar essa segunda-feira por aqui. Quase oito horas da manhã. A primeira aula começa já. Então, amanhã. Ou talvez amanhã. Acredito que amanhã eu tenha um tempinho depois da minha corrida matinal. Pra gravar mais um Practice Your English pra você, beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse é o curso de listening Practice Your English Every Day. Ele possui material didático em PDF e aplicativo de memorização das palavras e frases gravadas aqui nesse podcast. Caso você queira conhecer o curso completo, basta acessar www.vpfiforever.com.br Ou então, me chama aí no WhatsApp 16997522487. A propósito, eu nem me apresentei, né? Meu nome é Eduardo Souto, mas você pode salvar meu contato aí como Teacher Do. Será um prazer falar contigo lá no meu WhatsApp. Vipi é fai!